Agora a bola tá com a gente, o JL começa essa sexta-feira com a previsão do tempo pro fim de semana. O DF está em alerta meteorológico. Significa que a chuva não chega sozinha e a repórter Nicole Lima tem as informações. Nicole, boa tarde. Olha, Lívia, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando o Jornal Local. Ficar de olho mesmo no céu, viu, Lívia? Agora tá fazendo sol. Mas a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de pancadas fortes de chuva e mais, Lívia, uma ventania que pode chegar em até 60 km por hora, viu? O aviso vai até hoje à noite. É um estado de alerta, já que por causa dos ventos fortes, junto com a chuva, existem, né, Lívia, os riscos de quedas, de árvores, alagamentos, raios e granizo. Então fica a orientação pra você aí de casa. Se você estiver na rua na hora de um temporal, não vá pra debaixo de árvore ou de qualquer cobertura metálica, porque isso atrai as descargas elétricas. Vá para um lugar seguro e nem tente passar de carro em lugares alagados ou atravessar a pé, onde a água desce com enxurrada. A temperatura de hoje deve chegar à máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. Já no final de semana, deve chover também, mas em menor quantidade. O sol ainda pode aparecer em algumas horas do dia, mas o tempo deve ficar fechado aí no sábado e também no domingo, Lívia. Então é bom o pessoal de casa ficar atento ao tempo hoje e se preparar, porque vem uma chuva forte e uma ventania perigosa. Quando dessa chuva chegar, eu quero estar em casa, Nicole. Obrigada, viu? Tchau, tchau, tchau.